Mas tu, como é que era a tua rotina de trabalho, por exemplo? O que tu tinha que fazer? As demandas? Tipo assim, vou dar um exemplo assim, o cotidiano meu. Era 7 horas da manhã, chegar lá, abrir os portões do cemitério. Aí eu sentava num banquinho que tinha de cimento, fumava um cigarro e ficava olhando pra funerária, que era na mesma rua. Já via vendo se ia vir alguém pra enterrar ou não, se ia ter alguma coisa. Se não tivesse, ele já ficava cegado, já era livre. Mas era duro quando você chegava num domingo, num sábado, você viajar de longe da família descendo com o papelzinho amarelo. Era um saco. O que que é o papelzinho amarelo? É a guia do óbito. A guia que vem do hospital pro cemitério pra poder autorizar de enterrar. Ah, entendi. E aí quando vinha o papelzinho amarelo, tu pensava, hoje eu vou ter que trabalhar. Eu falava, caralho, que bosta. Mais um que foi. Não, mas é... Eu acho que isso é o que dá mais desespero, cara. É tipo assim, ó... Porque, tipo, tem dia que você tá sossegado, saca? Você chega de manhã e não tem ninguém na rua, não tem ninguém. Porque quando você chega, como lá o cemitério é, tipo assim, o cemitério é aqui, a funerária é aqui. Então, tipo, a funerária... O pessoal já tá ali aglomerado já pra vir falar com a gente, né? Quando você chegava cedo já tinha gente que falava, puta, já foi um já. Vamos ver que hora que vai ser isso aí. Tinha fila pra enterrar o pessoal. E aí tu cavava o buraco? Como é que... Cavava. É tu que cavava. Como é que... Quantos são na equipe pra fazer isso aí? Ou é sozinho que tu fazia? Então, durante um ano eu trabalhei sozinho. Bem dizer, sozinho. Bem dizer, sozinho. Aí era chegar, meter marcha pra ir o mais rápido possível abrir a cova, porque é demorado. Quanto tempo demora? Olha, se for numa terra virgem, que a gente fala, que nunca foi aberto em uma cova, vai umas duas horas, umas duas horas e meia aí, cavando. E como é que tu aprendeu... Porque eu acho que tem uma técnica, né? Pra cavar direitinho e deixar no formato certo. Ah, sim. Olha, foi muito... Com o tempo mesmo, assim, ó. Porque... Olha, quando eu cheguei lá, eu não sabia nem dar enxadada no chão. Tipo, assim, ó. Eu dava enxadada, tinha enxadão? Eu dava com o canto do enxadão, assim. Dava com o lado. Não dava nem com a ponta. Bati do lado o enxadão, assim, pra cavocar. É... Mas foi tudo o pessoal que, tipo... Tem pedreiros lá, né? Que, tipo, moram perto do cemitério e fazem serviço pro cemitério. Pra pessoa. Construir túmulo, abrir gaveta, fechar gaveta. Eles que me ensinaram. Falavam, ah, você é louco? Vamos ensinar você aí, porque senão uma hora você vai estar sozinha aí. Você vai estar mesmo sozinho. Eu não quero ver pra você fazer as coisas. Aí eu fui aprendendo. Depois lá eu ganhei amanhã. Quanto tempo demorou pra tu conseguir abrir sozinho? Pra mim, acho que a minha primeira cova que eu abri sozinho, sozinho mesmo, acho que foi um mês e meio, mais ou menos, assim. Um mês e meio, tu já dominou a arte de abrir covas. Mais ou menos. Mais ou menos isso. Mas, ó. Abrir, assim, cova, quando já tem o túmulo, é fácil. É gostoso. Porque daí, tipo assim, você não tem que ter a medida, você não tem que ter a nada. Porque daí você segue já o alinhamento da carneira, né? Da carneira. Então você só afunda, só vai cavocando, só vai pra baixo. Agora, quando você tem que abrir do zero, você tem que medir o comprimento, a largura, a fundura. Porque quando você tá num... Vamos supor, você vai abrir num túmulo que já tem, na hora que bater o caixão, você para. Você encontrou outro caixão que tá embaixo, você para. Ou se não der a altura, você tira. Entendi. O primeiro, então, naquela terra, ele tem que ser bem fundo, porque tem que botar... Deixar espaço pros próximos. É, exatamente. Ah, eu não sabia que era empilhado em cima do outro. Empilhado e... Não, e conforme o tempo, conforme o tempo, vai baixando. Ele vai descendo, sozinho. Ah. Tipo, igual eu falei, vai chovendo, ele vai afundando. A terra vai cedendo com ele. E aí, quando já tem um túmulo ali... O túmulo ou o caixão que você fala? Ah, túmulo. A gente fala carneira. Foi uma coisa. Aí, é mais fácil de abrir aquela terra. Bem mais fácil. A terra é solta. Aí, aí, tu vai cavando, quando bateu no... Quando bateu no caixão ou no corpo, daí você para. Mas, como assim? Tem um corpo solto, assim? Às vezes tem corpo solto. Que saiu do caixão. É que, às vezes, o caixão desfez com o tempo, né? O caixão é o primeiro que vai. E já bateu em muito corpo? Já quebrei muito. Já quebrei muito corpo. Como assim? Não, é que tem uma... Imagina se um dia tu bate e tu ouve um... Imagina, você é louco ou não?